Esse é o momento que você tava esperando. Tá na hora de revelar a sua carta no FIFA 23. Você já viu sua carta? Não. Bom, bom, ele tá falando a verdade. O que você tá sentindo aí dentro? Tá confiante? Eu espero que seja maior do que o ano passado, porque tinha sido muito baixo. Zero respeito ano passado. Nesse ano, você quer uma maior. É boa ou não? É, tá realmente boa. Se não tiver boa, eu vazo. Não, não, você fica. Você fica. Você tá amarrado aí, cara. Não vai vazar, não. Nós pegamos você. Essa é a minha carta? É, a sua carta. Bem legal. Tá pronto pra isso? É, vamos nessa. É? Três, dois, toma. E aí? Vai, coragem. Não olha pra mim, olha pra carta. Foi boa, né? Tá legal. Então primeiro você me conta. Você tá feliz com o seu número? É a mesma coisa do ano passado, eu acho. Mas você ficou feliz? Não. Não? Não. Deveria ser maior? É. Você tá falando a verdade. É. Pum. Tá bom, tá bom. Essa é uma boa carta. É? É. Você ficou feliz com isso? Vamos colocar aqui. Tipo, eu não tô feliz com isso. Eu vou treinar ainda pra... Pra aumentar, pra melhorar, né? Peraí, deixa eu te perguntar aqui. Resumindo. Você tá feliz com o seu número desse ano? Sim. Ué, mais ou menos? Ok, ok. Eu sim. Então é um... É, eu acabei de explicar. Sim, sim, você explicou. Eu acho que... Poderia ser melhor, mas... Já é um avanço comparado com o ano passado, tá ligado? O ano passado foi realmente muito, muito mal. Mas agora tá. Tá legal. Bum. Vamos nessa. Essa é a sua carta desse ano. Você ficou satisfeito? Você tá feliz com essa carta? Não. Direto. Direto ao ponto. Ele tá falando a verdade. Agora, se você pudesse dizer qualquer coisa pra pessoa que te deu esse número, o que você diria? Eu acho que ele não assistiu jogos em Paris. Ele tá aqui. Ele tá aqui na sala. Quem é? Tô te zoando, cara. Toma. Primeira impressão. Você tá feliz? Sim. Não muito feliz, mas... Sim, tô feliz. Você tá mentindo pra mim. Você tá mentindo pra gente. Isso é mentira. Você tá mentindo. Por quê? Eu não tô mentindo. Essa carta é boa, mas não é a melhor de todas. E eu quero a melhor de todas. Bum. Então vamos lá. Ela tá aqui. Primeiramente, a primeira pergunta que eu quero te fazer... Qual é? Você ficou feliz com o seu número? Não. Não? Sinceramente, não. Eu acho que tinha que ser um pouco mais alto. Tinha que ser maior? É. É, você tá falando a verdade. É, eu preciso treinar mais. Você quer que esse seu número, então, seja maior? Sim, com certeza. Eu quero que meu número seja maior. Então você se daria um número maior do que esse? Se dependesse de você, seria um número maior. É. É, é verdade. É verdade. O cara que te deu esse número? Ele tá aqui. É sério? É. Eu vou matar ele. Ele tá... Onde que tá ele? Ele tá aqui. Aparece aí. Cadê você? Tá bom, né? É, não tá ruim, não. Você tá feliz com esse seu número? É. Tá bem legal. Bem legal. Ah, quer dizer... 91? Não tem muitos jogadores com 91, não é? Isso é verdade. Então, isso é bom, já. De passe. Você viu isso? É. Bom, isso é bom. Eu mostro isso em campo. É, eu sei. Eu sei. Pode acreditar em mim que eu sei bem disso. Agora, o que você gostaria de dizer, se pudesse, pro cara que calculou os seus números? O cara que colocou eles aqui. Você falaria alguma coisa pra ele? Bom trabalho, mano. Bom trabalho? Mas, eu tenho uma dúvida aqui. Eu tenho uma dúvida. Eu sei que eu não sou o melhor ou o melhor defensor, mas... É. 36, mano. Então, eu 36. É, como se eu não estivesse lá pra defender. É comum se eu tivesse ido pegar um café na hora, né? Não, eu tô ligado. Eu sei. Eu pressiono um pouco, não é? O que você acha? O que você acha? Fala aí pra mim. Eu acho que você pressiona. Eu acho que você pressiona. Se isso fosse por mim, seria uns 64, no mínimo. Vê aí. Você tá falando a verdade? Tá sem máquina. Tá sem máquina. Cadê a máquina? Não, não. A máquina é natural. É oficial aqui. Não me dê números não oficiais aí, não. Você ficou com 88 no geral. Um dos melhores do time. Você acha que você merece isso? Sim. Gostei dessa. Um dos melhores. Tá bom. Você teve 80 de passe. Concorda? É verdade? Eu acho que sim. Tá correto. É. É. O detector diz que não. Você gostou da foto? Sim, a foto oficial. Eu gostei. Tá dentro do esperado. Brabo. É. Deixa eu dar uma olhada. Temos um sim. Você gostou da foto. Eu gostei da foto. Tá maneiro. É. Um dos seus amigos. Hum. Hakimi. Hakimi? O que achou da foto dele? Tá boa a foto? É. É uma boa foto, mas... Na realidade não é a mesma coisa. Ah. É pior. Tá dizendo que teve montagem? É. Eles colocaram um Photoshop ou algo assim. Curtiu a foto? É uma boa foto, mas números ruins. Ok. Ok. De 0 a 10, quanto você daria pra essa foto? A foto? 10. 10? Sim, ela tá boa. Ele realmente gostou da foto. Eu curti a foto. Se liga. Agora a última pergunta. Você tem sido bem sincero comigo. Eu fiquei bem feliz com o jeito que você lidou. Fui bem honesto. Você mentiu pra mim nessa entrevista? E ainda tá mentindo? Não. Verdade. Muito bom. Muito bom. Não. Eu apenas disse a verdade. Não, não. Você não mentiu mesmo? Não, não. A máquina tá tentando, mas... O que tá rolando? A máquina tá tentando, mas eu não menti. A máquina disse que você mentiu. A máquina não acredita em mim. Essa máquina... Não. Ele vai fazer isso. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque ele tá querendo encrenca. Não, não. Ele não tá querendo encrenca. Ele tá falando a verdade. É uma máquina. Isso aqui é uma investigação policial, meu amigo. Me mostra. Eu quero ver. Esses são seus batimentos. Olha que loucura. Você tava nervosão, cara. Não, eu não tô nervoso. Tá vendo? Na hora eu tava... Eu falei a verdade o tempo todo. Eu disse a verdade. Eu disse a verdade. Não fui eu que disse. É uma máquina real. Eu falei a verdade. Essa aqui é a última pergunta. Em algum momento, durante essa entrevista, em que nós sentamos aqui, entre nossos amigos... Você mentiu pra mim? E insistiu na mentira? Sim. Eu menti uma vez. No que foi que você mentiu? Eu acho que eu sou melhor do que minha carta do FIFA. Você me pegou. Tava tipo... Pera um minuto aí. Espera um minuto. Então você acha que seu número devia ser maior ou não? Tá feliz? Não, eu tô zoando. Fiquei feliz. Ah, ok. Ele falou a verdade. Tudo bem? Esse foi o FIFA 23 revelando o número das cartas com o Kylenbappé. Nos vemos na próxima. Não esqueça de curtir o vídeo. Bom, é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da dublagem. Deu um trabalho pra fazer várias vozes diferentes, traduzir tudo. Mas acho que valeu a pena. Dá aquela moral, curte o vídeo, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos, fãs dos jogadores do PSG, de FIFA 23. E se você quiser uma parte 2, é só curtir o vídeo e comentar bastante aqui embaixo pra eu saber, pra trazer uma parte 2 com outros jogadores de outros times também, beleza? E acho que por enquanto é isso. Valeu!